A CIDADE NO BRASIL Eu moro aqui, quer dizer, moro no bairro do Jardim São Paulo. Eu moro aqui, quer dizer, moro no bairro do Jardim São Paulo. São Paulo é muito recente, não tem a história toda que tem em Santana, mas tem muita coisa interessante. Se é tão fácil assim, faz o trabalho pra mim. Não, então vamos combinar outra coisa. Eu conto a história, mas você faz o trabalho pra sua professora, tá bom assim? Tá, combinado. Mas pra entender o Jardim São Paulo é melhor conhecer primeiro a história de Santana, que é muito interessante, é mais antiga. Vem cá, vamos dar uma volta. Olhando hoje, é até difícil imaginar como era São Paulo na época de sua fundação. Até o século XVIII, Santana era apenas uma grande fazenda de propriedade dos jesuítas. Imagine que o norte de São Paulo não passava de um matagal que ficava depois do rio. E pra você lembrar, nos primeiros anos, São Paulo se restringia basicamente ao centro, lá onde fica o pátio do colégio. A região de Santana equivaleria a uma fazenda única, chamada Fazenda Santana, que foi uma doação recebida pelos jesuítas em 1673. É um dos bairros mais antigos, início da fundação de São Paulo. Já nessa época, os jesuítas afirmavam, no seu pedido de doação, que as terras aqui eram imprestáveis e alagadiças. O povoamento de Santana foi bem lento. Só a partir do século XIX é que a região progrediu. E uma das condições para isso ocorrer foi o uso do transporte animal, para vencer a topografia acidentada de Santana. E mesmo assim, foi preciso primeiro construir uma ponte ligando Santana ao centro, para que todo esse desenvolvimento acontecesse. Ah, é seu Céia, a Ponte das Bandeiras. Não, a Ponte das Bandeiras veio bem depois. Antes havia a Ponte Grande. A marca de construção principal da região de Santana se deu em 1700, com a formação da Ponte Grande. Ela servia não só para a passagem humana, mas para a passagem de gado. E devido à passagem do gado e ao excesso de chuvas na região, constantemente ela estava depredada ou sofrendo inundações. Daí é que nós podemos deduzir que as enchentes de São Paulo existem muito antes do que nós. A região da Ponte Grande era uma área alagadiça, um verdadeiro pântano. Então, faz muito tempo que tem alagamento por aqui. Pois é. E essa área aqui era um lagoas, extração de areia. E meu sogro havia adquirido um pedaço dessa lagoa. E meu marido, vindo a possibilidade de ocupar essa área, começou um trabalho de aterrar essas lagoas. Sabia que naquela época os moradores de Santana eram considerados caipiras? Peraí, vô. Caipiras? Isso mesmo. Até 1930, mais ou menos, aqui era chamado de colônia mesmo. Era uma área não urbana, mas era uma área ainda que tinha muita coisa de melhoramentos que não era possível. Mas voltemos um pouco à história. Lembra de José Bonifácio de Andrade Silva? O patrão da independência. Esse mesmo. A sede da Fazenda Santana servia de residência à família dos Andradas. Sabe a rua Alfredo Pujol, aonde tem o quartel do exército? CPOR, lógico que não sei. Lá era a sede da Fazenda Santana. Foi lá que José Bonifácio escreveu o texto do famoso Dia do Fico. Isso eu lembro. Quando Dom Pedro decidiu ficar aqui no Brasil ao invés de retornar a Portugal. Pouco tempo depois declarou a independência em 1822. Mas quer dizer então que foi ali? Exatamente. Olha o Dom Pedro II atravessando a Ponte Grande com a sua comitiva. Mas então era assim antes de ter a Ponte das Bandeiras? Era assim até quase metade do século passado. A Ponte das Bandeiras só foi possível construir depois da ratificação do Tietê. Por ser caudaloso, ele era cheio de curvas. Então, por necessidade de funcionamento dessa cidade, ele teve que ser retificado. Mas a ratificação deveria criar a vazão primitiva do rio. Então ele foi alargado. A Ponte das Bandeiras nasceu com uma simbologia em homenagem aos bandeirantes, um marco histórico para a cidade de São Paulo e uma via de ligação com a Zona Norte. A Ponte das Bandeiras foi inaugurada em 1942, numa estrutura de concreto armado de cerca de 120 metros de comprimento por 33 de largura. Repare como a região próxima da Ponte das Bandeiras era bem diferente. Nossa, era bem diferente mesmo. Não tinha ainda mais genal de Tietê, nem o Engie existia. Pois é. Em pouco mais de meio século, o povoamento mudou muito a paisagem de São Paulo. O crescimento de Santana também se deu com a vinda da Light aqui para São Paulo. Porque todo o transporte que existia na época, evidentemente, era através de tração animal. Na época só tinha esse tipo de transporte? É. Nessa época era na base do cavalo, do boi, do burro. Mas esse transporte de bondes se dava praticamente no centro da cidade. Em 1899, a Light entra na cidade de São Paulo e começa a eletrificar os bondes. A Light, então, esticou as primeiras linhas até a Ponte Grande. Só em 1908 é que a linha atravessou a ponte e veio aqui para Santana. A condução, depois, quando fui estudar na cidade, era tomar o bonde. Então, íamos novamente até ali, perto do Colégio Santana. Nós tínhamos, na época aqui, nós tínhamos o bonde. Em 1942 era o Lave Gide. E em 1943 ia até a Alta de Santana. Peguei muito bonde, levei muito tombo. Mas era o povo que Deus me dê. Era uma tristeza a condução. E eu ficava no estribo. Eu estava em cima de dois, me segurando na marmita, né? Vinha aqueles caminhões de leite de manhã. E para mim, aquilo ia me pegar. Joguei fora a marmita, me agarei e subi, porque senão o ônibus me pegava. O caminhão me pegava. Nessa época, já vinha para Santana a estrada de feio da Cantaria. Então, os bondes da Leite paravam todos lá embaixo, na Voluntários da Pátria, na Rua Olavo e Gide. E tinha os trenzinhos também, da Cantareira, que ia até o Horto Florestal. E tinha um que passava ali embaixo, perto da Penitenciária. E tinha uma estação chamada Areal. Em 1893, nós tivemos a inauguração do famoso tramway da Cantareira. Que começou a fazer a união do chamado Centro Velho da cidade com a região norte. Aqui existia o trem, a gente ia muito fazer piquenique na Cantareira e muito na Vila Galvão. Nós tínhamos uma turminha de garotos e nós vínhamos nadar aqui na Ponte Grande. Havia uns moleques mais corajosos que ficavam esperando o trem. O maquinista apitava, apitava, apitava e os garotos ficavam esperando. Quando o trem estava quase chegando neles, aí eles se atiravam no Rua Tietê. Inicialmente, o tram da Cantareira era utilizado para o transporte de material para o reservatório de água da Cantareira. E não para o transporte humano. Embora muitos moradores da região acabassem pegando carona no trem. Isso acabou se popularizando e principalmente aos finais de semana, o trem começou a transportar passageiros. Até acabar se tornando também um trem de passageiros. Entre as várias estações pelas quais o trem da Cantareira passava, uma se popularizou na cidade de São Paulo, a partir da canção Trem das Onze, de Adoniram Barbosa. Moro em Jassana, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. O trem da Cantareira termina de ver suas atividades no ano de 1964. E antes disso, ele já tinha sido englobado pela estrada de ferro Sorocabana. 1933 é o ano de entrada de ônibus no transporte público de São Paulo. A condição nós tínhamos aqui, Jardim São Paulo, era o ônibus 46. Ele vinha da Praça do Correio até aqui, essa padaria aqui. Daqui voltava. Eu era aqui na padaria. Até hoje eu falo ponto final, eu vou no ponto final. Mas era de hora em hora. Então o pessoal saía cedo, ficava lá aguardando. Aí alguém vai guardar o lugar, né? Pra depois o pessoal ir pra cidade. Santana também tem uma forte ligação com a aviação. Afinal, aqui é o campo de Marte. Desde quando tem esse aeroporto, vô? Desde 1920, se você considerar que o primeiro voo de Santos Dumont, com 14 bis, aconteceu em 1906, você verá que Santana aderiu muito cedo à ideia de levantar voo. Vô, você nasceu aonde? Aqui em Santana? Não, eu nasci no Carandiru. Logo depois que os meus pais se mudaram pra São Paulo, assim como muitos imigrantes espanhóis na década de 40, e ficaram por lá. Lá perto do presídio? É, só que na época havia a penitenciária, inaugurada em 1920. A casa de detenção surgiu em 1956. Os meus pais acabaram morando numa rua que se chama até hoje, Rua dos Espanhóis. Lembra onde mora a tia Nena? É ali. No caso do estado de São Paulo, vieram imigrantes de todos os grupos étnicos, né? italianos, alemães, portugueses, espanhóis, japoneses, chineses. E a maioria deles se concentrou inicialmente em trabalhos agrícolas e logo na sequência no trabalho da industrialização. A minha família vem de Penápolis. São espanhóis que chegaram no Brasil no começo do século, para as lavouras de café. Então, meu pai foi estimulado a vir para São Paulo. Nós nos mudamos inicialmente para a Rua dos Espanhóis, que fica no Carandiru. Aquela região, na época, ficava nas beiras da margem do rio Tietê. E também a região, incluindo a Rua Chico Pontes, era cheia de chácaras, geralmente cultivadas por portugueses. Os núcleos coloniais eram bairros coloniais dentro da cidade, onde determinados grupos de imigrantes se concentravam. Na zona norte de São Paulo, um dos primeiros núcleos desse tipo foram de italianos, provindos da Lombardia e do Tirol, e eram mais ou menos 20 famílias. Assim que meu avô se preparou para vir para cá com a família, os outros também fizeram a mesma coisa. Mas acontece que a maioria deles, e quase todos, ficaram só em São Paulo. Porque a minha avó, então, começou a fazer a cabeça de um e de outro, até, mas o Brasil não tem chance, não sei o quê. Chegando em Santos, desembarcaram todos e ficaram aqui. E um dia convidaram o meu avô para ele viver umas terras aqui, em Santana. E meu avô veio para cá e viu as terras, gostou e fechou o negócio assim, com palavras. E os outros também se dedicaram à lavoura, principalmente de chácaras e verduras. E toda a produção deles, praticamente, que eles faziam, era para essas firmas que abasteciam os navios do Porto de Santos e do Rio de Janeiro. Interessante esse negócio de imigração, não é? Tá, peraí, vô. Carandiru, Tucuruvi, Vila Guilherme. Se eu for pensar, ainda tem o bairro que meu pai nasceu. Onde é que meu pai nasceu mesmo? Em Vila Gustavo. Lá já é entre Tucuruvi e Carandiru. Estou me confusa com tanto bairro. É que no começo, tudo isso aqui era uma região única. Os bairros foram surgindo aos poucos, com o progresso. Primeiro veio a Ponte Grande, depois, com o avanço do transporte, surgiram moradias e novas ruas, a partir de uma rua principal, que é a Voluntários da Pátria. Essa eu conheço. A região norte de São Paulo é composta por vários distritos, dentre os quais se destaca o de Santana. Em torno e dentro do distrito de Santana, formou-se uma série de bairros que até hoje são marcas da região norte da cidade. O próprio bairro de Santana vem a ser o mais conhecido, tendo como via principal a rua Voluntários da Pátria. Em torno de Santana, e um pouco mais ao norte, encontra-se o bairro da Casa Verde. Logo na sequência, temos o bairro do Mandaki. Mais a leste de Santana, localiza-se o bairro do Carandiru. Na sequência do Carandiru, está o bairro da Vila Maria. Entre o Carandiru e a Vila Maria, encontra-se o bairro da Vila Guilherme. Mais ao norte, temos o bairro do Tucuruvi. E finalmente, um pouco mais acima de Santana, e abaixo do Tucuruvi, temos o bairro do Jardim São Paulo. Tá, avô, você já falou bastante de Santana, agora eu quero saber do Jardim São Paulo. É porque o Jardim São Paulo tem uma história um pouco recente. Até por volta de 1940, aqui era um lugar de pequenas chácaras, de italianos, portugueses. Em função da proximidade com os quartéis de polícia e do campo de Marte, o Jardim São Paulo acabou sendo um bairro que muitos oficiais escolheram para morar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguns moradores para contar um pouco da história do bairro. Juca Bilizar era a dona de tudo isso daqui. Onde nós estamos, Juca Bilizar era a dona. Depois, quem comprou isso aí foi a preferida. Então, a preferida loteou. Eu nasci aqui no bairro, em 1949. Meus pais moravam no bairro da Luz. E vieram para o bairro. Estava começando o loteamento. Meu pai comprou uma casinha em construção, aqui na Durval Clemente, no Jardim São Paulo. Eu gostei da casinha, porque era uma casa boa e atrás tinha uma fegueira, né? Eu, precisamente, cheguei aqui no Jardim São Paulo no dia 24 de março de 1950. Morei na Alfredo Pruzol dez anos, aí vim para cá. Em 29 de abril de 1960. Eu, quando cheguei, tinha pouca residência, né? Aqui no Jardim São Paulo, da Leãoz para baixo, era só mato. Daqui até o ovo, era capinzal, onde a força pública colhia o capim para tratar dos animais lá. Cada dia vinha dois caminhões aqui da força pública, cortar os capim e levavam para Tobias de Aguiarra. O quarteirão que eu morava tinha, ó, três, quatro, cinco casas. Mas duas ou três de um lado, duas ou três de um lado, o resto era tudo mato. O acesso todo de terra era um arruamento muito ruim. Quando dava essas chuvas de verão, essas chuvas fortes, a água escorria pelas ruas de terra. Era uma terra vermelha, então a Leãoz de Magalhães ficava inundada com uma água vermelha. Embora tivesse ainda ruas de barro, um barro vermelho, ele era um bairro que foi construído com posturas. Então você não podia construir qualquer tipo de residência. Eu já existia Tucuruvi, já existia Tremembé, já existia, falava inglês, já existia Pauliceia, Carandiru. Então, como esse bairro era novo, então foi muito procurado e era caro. Não tinha luz, não tinha água. As ruas não eram iluminadas, então a gente voltava correndo, né, porque já era tarde, sete horas da noite. Eu fui na inauguração, nesse terreno, que esse senhor tinha as cabras, ele tinha as cabras que lá tinha a chá de cabera. E a inauguração foi lá, na inauguração da luz. Então chegávamos aqui e já estava faltando água. Faltava água aqui no Jardim São Paulo, uma coisa incrível. A única coisa que tinha aqui era o mirante. Só, a gente passeava no mirante, era um moro de grama. Era interessante porque a gente avistava toda a cidade, toda a cidade, os prédios da cidade. O que me marcou na infância foram as árvores do Jardim São Paulo e as jabuticabeiras. Tinha uma chacra com jabuticabeiras. Era conhecido também como o bairro da jabuticabeiras. E viemos para essa casa aqui em 73. Foi quando nós íamos morar aqui. Eu descobri uma casa na rua Cataguases e foi essa casa que eu comprei. Ela era muito velha, mas nós reformamos. E ela tinha uma vantagem, porque ela ficava na rua do Colégio Jardim São Paulo. Então, para o meu filho pequenininho, já era uma segurança dele ter onde ele estudar num bom colégio. Esta rua não era calçada, não podia passar carro, não podia passar nada aqui. O único calçamento que existia era a Avenida Leôncio de Magalhães e a então rua antiga Jardim São Paulo. O calçamento da rua da Leôncio de Magalhães, que era a principal, era um calçamento de paralelepípedo só no meio da rua. O acostamento era de terra. Nessa época, o ônibus só circulava até aqui o alto. A condução era bem difícil. Era difícil porque não tinha ainda ônibus elétrico naquela ocasião. Isso já, vamos dizer, em 50, mais ou menos, né? Teve as dificuldades de condução. Por volta de 1954, 55, é que esse ônibus foi parar aonde se tornou o ponto final. O famoso do Jardim São Paulo, na padaria Novo Mundo. Mas era um bairro muito tranquilo, muito calmo. Ele não era tão adensado como ele é hoje. Aí começou a crescer o Jardim São Paulo. O comércio aí na Leôncio de Magalhães era um comércio assim, bem familiar. Na Leôncio começaram a fazer esses prezinhos. Aí começou a surgir casa. Começou assim, devagarinho, né? No começo dos anos 70, colocaram aí a regional norte, Santana, Tocorovi. E aí começou a dar uma desenvolvida melhor no bairro. O clube da prefeitura já existia. Quando veio a regional aqui, aí começou a montar o clube. Uma vizinhança excelente. Aqui é um bairro que todo mundo se conhece. A vizinhança é boa demais. As crianças brincavam na rua e isso pra mim foi muito importante porque nós tínhamos qualidade de vida. Desde 1923 eu nunca saí daqui. Nunca saí daqui. Eu não troco o Jardim São Paulo por nada do mundo. Tem tudo aqui no bairro. Falta nada. E o metrô, né? Que facilita bastante o transporte. E o metrô, vô? Primeiro vai a Estação Santana, né? Como que ela começou a funcionar? O metrô começou a ser construído de Santana ao Jabaquara em 1968. Ficou pronto em 1974. Em 1975 o metrô de Santana foi interligado e começou a funcionar também. E o metrô Jardim São Paulo? É verdade que antes tinha um prédio enorme aqui? Ah, o seu pai lhe contou, é. Pois ele esteve até na inauguração. É verdade. Aqui havia um grande prédio da Administração Regional de Santana e Tucuruvi. Depois o prédio foi implodido para a construção da linha. Implodido que nem a casa de detenção no Carandiru. Exatamente. E no seu lugar nasceu a estação do metrô do Jardim São Paulo. E tudo passa por aqui, pela Aliança de Magalhães? É. A Aliança de Magalhães está para o Jardim São Paulo, assim como a Voluntar de Itapátria está para Santana. E por falar em Santana, vamos comer um churros? Demorou, mas sem canela, vou. Sem canela. A Aliança de Magalhães está para o Jardim São Paulo. A Aliança de Magalhães está para o Jardim São Paulo. Estranho andar por aqui agora. Por que estranho? Sei lá, depois de todas essas histórias que você contou, a gente começa a ler umas coisas de outro jeito, sabe? As ruas, os lugares, parece que tudo tem um pouquinho de história. Bem-vindo ao mundo da história. Eu acho que o que a sua professora queria, quando pediu para você contar a história do bairro, era que você percebesse que, na realidade, a história é construída no dia a dia. Ela é fruto da vivência das pessoas. Como é que você percebeu?